Bom dia! A arte de entender o mundo, a poesia, a crônica e a ficção. E há o ensaio, que se desenvolve num livro preparado para descrever e interpretar a realidade. Nesta longa e antiga estante estão as obras de Cunho Filosófico, como as de Platão e Rousseau, histórico, como as de Flávio José Fuiar no Toimbi, político, como as de Ana Arendt e Rui Barbosa, e teológico, como as de Agostinho de Ipona e Martim Lutero. Cada área do conhecimento tem seus próprios ensaístas, cada um com sua proposta e seu estilo, menos ou mais acadêmico, mais ou menos acessível. Na área da teologia, os escritores partem da Bíblia para explicar a realidade ou interpretam a realidade a partir das Sagradas Escrituras. Na trilha do apóstolo, o escritor Paulo, desde cedo, sobretudo em função da rejeição greco-romana ao pensamento cristão, muitos autores se propuseram a harmonizar razão e fé ou a interpretar o mundo a partir do que foi revelado em Jesus Cristo. O maior desses teólogos foi o prolífico Agostinho. Depois dele vieram outros gigantes, como Martim Lutero, para compor uma lista de dez recomendações sobre escritores que nos propõem o que devemos crer e como devemos fazer nosso caminho na história. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe desejo uma boa leitura. Bom dia!